Foi na PR-180, próximo ao posto do Água Branca da Polícia Rodoviária Estadual, entre Marmeleiro e Francisco Beltrão. O condutor desse carro contou que seguia para Beltrão quando perdeu o controle da direção nas ondulações da pista e acabou saindo para a direita para evitar o choque com outros carros. Após o carro capotar, o motorista saiu sozinho e não sofreu ferimentos.